E aí galera, olha aqui, com esse timinho que tá aí, o Botafogo não vai arranjar nada não, hein. Complicou o jogo tremendamente, mas sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Aqui galera, se inscreva no canal, deixe seu comentário, aperta a carrapeta, pra eu não ficar na saudade aqui, tá certo? E um outro detalhe importante, presta atenção, tenho um recado pra você. Pra saber o que acontece no futebol no Brasil e no mundo, e ainda acompanhar ao vivo os campeonatos alemão e francês, você precisa conhecer o aplicativo OneFootball. Ele tem tudo isso e muito mais. Quer o melhor? É de graça, cara. O link pra baixar está na descrição desse vídeo. Estamos combinados? Muito bem. Mas só não combinamos com o Botafogo. E outra coisa, eu já vou adiantar aqui, eu vou rasgar esse papel aqui do Botafogo. Eu já rasguei do Fluminense, rasguei de um monte de gente aí, mas olha, esse Botafogo não é aquele que a gente gosta. Não é aquele daquela música. Aquele pagode bonito. Olha aqui. Primeiro tempo do Botafogo, presta atenção. Então, 52 segundos. 52 segundos. Felipe Ferreira, entrou pelo lado esquerdo, cruzou, Marcinho, é isso? Marcinho, recebe, entra, toca e o Felipe Ferreira entrou 52 segundos. Tá certo? Pelo lado esquerdo. Trouxe sozinho, fez o gol, dois zagueiros da Portuguesa olhando pra ontem. 1x0 o Botafogo. 52? Tá aqui. 52 segundos. Aí eu aqui imaginei o seguinte, 52 segundos mais 0, 30 minutos, 8 a 0. Tô aqui divagando. Por engano. 24 minutos, o Julian, o Julian, cruzamento, Julian, entrou e perdeu o gol. 40 minutos, Muniz, segurou e foi expulso. Só teve isso no primeiro tempo, cara. É muito pouco pro Botafogo. Parece mentira, mas tá aqui, ó. Não teve mais nada. Primeiro tempo é só isso. E ainda foi expulso, de graça, o jogador Muniz, da Portuguesa. 40 minutos. Então ficou mais fácil ainda, teoricamente, mais fácil ainda pro time do Botafogo. 1x0, 52 segundos. Tá certo? Não fez mais grande coisa como deveria fazer nesse primeiro tempo, depois desse primeiro gol. E ainda, e ainda 40 minutos de jogo desse mesmo primeiro tempo. O Muniz, que, meio do campo do time da Portuguesa, foi expulso. Dos 40 minutos até o final, mais uns 7, 10 minutos aí, com os acréscimos, o Botafogo não fez nada. Ficou olhando. E a Portuguesa, segura aqui, pouco satisfeita, um pouco não satisfeita, mas tentando controlar o jogo. E o Botafogo, ao invés de partir pra dentro, não. Ficou nesse toquezinho, mete a bola pra lá direito, lá direito cruza. Aí o centroavante, o Babi, com o Navarro, levando trombada lá na frente. E a bola não chega, como tem que chegar, no toque de bola. Com o Ricardinho, com o Frizo e o Marcinho. E a bola não chega. E os dois laterais, Paulo Vitor e Jonathan, cruzar a bola. Isso não é jogo, cara. Portuguesa, os dois zagueiros, o Pedro e o Diego, saíram, primeiro tempo, reclamando. Aí foram perguntar a ele, tá reclamando de quê, cara? Tá perdendo o jogo? Reclamando de quê? Ele falou, tô se colo. Tô cabeceando a bola toda hora. Isso não é jogo, cara. Isso não é jogo. O time do Botafogo, quer dizer, você bota aí tecnicamente, não vou dizer que é melhor do que o time da portuguesa, mas tecnicamente é um bom time. Como a portuguesa, tecnicamente, é um bom time. Bem arrumadinho, bem ajeitado. Mas quem faz o gol com 52 segundos, não pode perder o jogo, não pode empatar o jogo e tem que fazer mais gols, que é automaticamente o time adversário, que no caso é português, vai ficar desorientado. Como ficou? Mas o Botafogo não se aproveitou disso. Termina o primeiro tempo. Sete minutos, Marcinho, que já tinha entrado no intervalo, que eu também não entendi. Saiu o Babi, entrou o Kaique, no intervalo. Eu não entendi muito bem, o Babi estava bem no jogo, é um artilheiro. E o Kaique entrou no meio do campo. E lá na frente ficaram Navarro e Felipe Ferreira, que 20 minutos depois saiu. Então, ele tocou para trás, entrou, tocou para trás, Kaique veio no meio do campo, empurrou a bola, a bola bateu no travessão. Só. O Kaique não fez mais absolutamente nada. Ele entrou no meio do campo, ele é bom jogador, entrou para armar o jogo. E ele não fez absolutamente nada. Cinco bolas que ele pegou, cinco, cinco. Ele se enrolou, ou tocou, meteu a bola na frente para o Navarro e meteu mal. Errou cinco passes. Quem erra cinco passes no meio do campo, está certo? Tem que pedir para ir para o shopping, não é ficar no jogo. E ele entrou exatamente para isso. Então, sete minutos, aconteceu isso. Aí, interessante isso. Vem a paralisação. 20 minutos. O treinador não satisfeito do Botafogo, veja aí, tirou Felipe Ferreira, botou o Ronald. Tirou o Ricardinho, botou o Marco Antônio. E o Paulo Vitor tinha saído, entrou o Souza na lateral esquerda, que é um zagueiro, que eu também não entendi. Mas aí, olha o que o treinador falou, aqui anotado. 20 minutos, aí eu não e todo mundo, para tomar aquela aguinha e tal. Aí o cara disse assim, chamusca. Toda razão, toda razão. E por ordem disso, acabou rasgado o papel aqui. Olha aqui, chamusca. Nós estamos pedindo para tomar o gol, ele falando para a galera. Ele não armou taticamente o time. Vem aqui você, está entrando demais ali, puxa um pouco o cara, vai ter um lançamento. Ele não falou isso. Ele falou ao pé da letra, cara. Olha aqui, nós estamos pedindo para tomar o gol. Nós não estamos jogando nada. Nós estamos lá atrás. E os caras com menos um, estão dentro da gente. Aqui. Parece até, ele encerrou. Parece até que nós temos, está certo? Um a menos. E não um a mais. Os caras estão dentro da gente. Será que não tem ninguém prestando atenção nisso? Será que não tem uma jogada? Ele, invocado, trocou o time todo. Com toda a razão. Já falei. Ele tirou o Ricardinho no meio do campo. Tirou o Felipe Ferreira. E tirou o... O Paulo Vitor. Não entendi o Paulo Vitor, mas... Ele está até desarvorado, cara. E aí... Ele ainda fez... Aos 39, tirou o Marcinho. Que é o Matheus Nascimento. Já lá no sufoco. Aí o que que acontece? Depois disso... Oito minutos depois... Dessa bronca. Dessa paralisação. 28 minutos. O Cheyenne. Uma bola pela lateral. Cruzaram. A zaga do Matafogo rebateu. O Cheyenne fora da área. Tinha ninguém. Absoluto. Ele arrumou. Empatou o jogo. E daí pra frente... Só deu o time da portuguesa. Com menos um. Só deu a portuguesa. Com menos um. E a portuguesa... Poderia ter ganho o jogo. Poderia ter ganho o jogo. Articulada. Tocando a bola. Fazendo os lançamentos. Ele fez uma alteração aqui... Que eu não entendi muito. O Júlia. Centro avante. Alto. Brigador. Tá lá dentro da área fuçando. Dando trabalho pra zaga do Matafogo. Ele tirou o Júlia. Aos 16. E botou o Emerson. Não entendi. Emerson pequenininho. Emerson... Qualquer tombada ele caía. Ele caiu umas 5 vezes. Botava a mão na cabeça e caía. Não era nada. Ele levantava. Aí na outra. Ele saltou na cabeça. Com o canu. O fêmur do canu. É maior do que o Emerson. Ele saltou com o canu. Aí botou a mão no rosto. Como se o canu... Tivesse tendo uma cotovelada nele. Ele não vai chegar nunca... No cotovelo do canu, cara. Bom, não entendi essa substituição. E o Chaene saiu aos 33. Então o Lucas. Lucas Santos. Saiu cansado. Pode ser. Aí depois saiu o Cafu. Entrou o Rafael. E aí não alterou mais em nada. Ainda teve uma jogada aqui. O Watson perdeu a bola. 44 minutos. O Watson perdeu a bola. O Navarro entrou. Chutou. A bola bateu no zagueiro. Bateu na trave. Saiu. Aí a zaga veio. Rebateu. Agora. O time do Botafogo. Poderia... Poderia ter jogado mais. Ter jogado com mais coragem. Eu até vou admitir. que tecnicamente o time do Botafogo parece ser melhor. Pode ter admitido. Parece. Mas pelo andar da carruagem, pelo menos nesse jogo, não pareceu. O time da portuguesa... Certeza absoluta. Se o Muniz não fosse expulso, 11 contra 11, o Botafogo perderia o jogo. Pelo volume de jogo do time da portuguesa no segundo tempo. O Botafogo teve um contra-ataque, esse que eu falei aqui. Perdida de bola do Watson, que é a lateral-direita da portuguesa. Perdeu para o Navarro. O Navarro entrou daqui que a galera chegasse. Foi esse tumulto todo. Bola na trave e tal. Só. Mais nada. E a portuguesa deu uns 30 chutes no gol. O goleiro do Botafogo, o Douglas, fez três grandes defesas. Chute fora da área. E aí? Cadê o time do Botafogo? Aqui. Crack do jogo, eu vou botar o Chaene. Que fez um golaço. 28 minutos. E a baranga de jogo, eu posso escolher 300 aqui. Tem um treinador do Botafogo que eu posso escolher. Mas o Kaique encheu as medidas. O Kaique, eu poderia botar o Muniz, que foi expulso aos 40 no primeiro tempo. Sem necessidade. Ele perdeu a bola na intermediária, correu atrás do cara e se abraçou no cara. E o cara foi arrastando ele. O Navarro. Segurou, largou, corre atrás, deixa para outro. Mas não. Poderia botá-lo. Agora, o Kaique entrou exatamente para fazer o que ninguém estava fazendo no meio do campo. E acabou não fazendo. Estou separando aqui. Portuguesa e o Botafogo. Com esse time, com essa maneira de jogar, com essa falta de atenção, com esses milhões de passes e atos, não é o meu Botafogo. Não é o meu Botafogo. Quero desejar uma feliz Páscoa para todos os nossos companheiros, nossos inscritos todos, está certo? E os pêsames à família do Agnaldo Timóteo. Gente da melhor qualidade, companheiro, amigo, parceiro e botafoguense doente. Valeu.